Começar o Carnaval na Praia do Forte, apesar que você não começa, você sempre continua o Carnaval. O Carnaval nunca para. Traz sorte pra você? Traz. Salvador, né? Todo o território baiano, ele nos traz sorte sempre. Apesar de que somos tratados, nós, baianos, em qualquer lugar onde a gente vai, muito respeito, muito carinho, as pessoas reverenciam muito a cultura da gente. Então, seria até uma sacanagem dizer que só dá sorte aqui, não. A gente encontra energia boa em todo canto e quando chega aqui, perto do Carnaval, a gente distribui, aí isso vai virando um ciclo de positivismo e aí acontece o Carnaval. Muito bem. Você vai se homenagear no Carnaval, eu acho muito justo. Eu vou, na verdade, eu vou homenagear tudo que cerca essa história, né? Eu falei, não sou eu a figura Ivete, mas tudo que tem conexão com isso. Os fãs, a carreira, a música, a história de uma carreira de muito sucesso, assim, de empreendimento, de empreendedorismo, de lucidez em relação ao meu papel. Então, assim, todas essas energias serão homenageadas no Carnaval. Nada mais justo. Muito bem. Além disso, todo mundo está acompanhando a gente no mundo, pelo YouTube. O que mais a gente pode esperar para o Carnaval 2011 em Salvador? Primeiro que você sabe que o Carnaval de Salvador é a festa da espontaneidade, do improviso. Então, você, diante de uma transmissão, através do YouTube, em lugares assim, inimagináveis, porque o YouTube tem esse alcance absoluto de você poder, além de matar a saudade, conhecer outro país através da sua cultura, suas festas. Enfim, imagine isso associado à criatividade, à versatilidade. Então, as pessoas que vão estar em casa, aqueles com saudade, aqueles que não conhecem, aqueles que não vão entender nada, vão entender que tem a espontaneidade e a alegria de uma festa de rua. Meu amor, vá que o Carnaval é todo seu. Obrigado. Um beijo. Obrigada à turma do YouTube. Aquele beijo. Oi. Oi, Velox. Seu camarote em casa no Carnaval de Salvador, direto do trio de Ivete Sangala. Obrigado.